Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no sexto episódio de Os Anéis de Poder? Michael Vannan, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados, aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Dando continuidade ao que temos feito nas últimas semanas, analisaremos os trechos de Udun, sexto episódio da série do Prime Video Os Anéis de Poder, em que ouvimos ou vimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam os TT Languages nº 6, 7, 8 e 9, dedicado aos cinco primeiros episódios, além da live em que o César, o Sérgio e a Inês analisaram o sexto episódio em detalhes. Os links estão na descrição do vídeo. Vamos ao episódio. O significado do nome do episódio, Udun, já foi explicado durante a live. Udun é a forma Sindarin de Utumno, nome da fortaleza de Morgoth, que significa abismo oculto ou abismo sombrio. É também o nome dado a uma depressão no canto noroeste de Mordor, local onde Sauron mantia boa parte de suas tropas e armas junto ao Morannon, o Portão Nembro. Como referência aos conderígeos de Morgoth e aos horrores que ali ocorreram antes de sua destruição, a palavra também é associada à ideia de inferno, e nesse contexto a parede ser usada pelos orques no episódio em seus cantos de guerra. Por volta do minuto 3 e 10 do episódio, Adar planta, antes da batalha, algumas sementes de Alfirin e diz em Quenya Vinha coivie nan firie. Vinha é o adjetivo novo, jovem. Coivie é o substantivo vida, muito parecido com cuivie, despertar, que conhecemos em Quivienen, água do despertar, local onde os elfos acordaram pela primeira vez. Nan é uma preposição, utilizada aqui nesse contexto para contra, em contraposição a. Firie é morte. Essa é uma raiz que já vimos lá no primeiro episódio, no grito de Findrod em Mão de Galadriel, Firuvante, eles morrerão. É uma decisão um pouco controversa dos tradutores da série, pois essa raiz tem mais o sentido de uma morte serena, um fenecer, e não uma morte violenta, que seria qualme. A frase como um todo pode ser traduzida literalmente como uma nova vida em oposição à morte. Pouco tempo depois, na marca 4 e 19, Adar diz que seu povo migrou de Ered Mithrin a Efel Arnen. Ered Mithrin são, em Sindarin, as montanhas cinzentas, a norte das montanhas milivoentas e de verde mata. É uma combinação de Ered, plural de Orod, montanha, e Mithrin, plural de Mithren, cinzento. Já Efel Arnen, nós não encontramos nos mapas a que estamos acostumados. No entanto, julgo ser possível sabermos a que estão se referindo. Arnen é um nome visto em Emun Arnen, as colinas de Arnen, na região de Ithilien, entre o grande rio Anduin e as montanhas a oeste de Mordor. Essas colinas receberam esse nome dos primeiros númenorianos que estabeleceram o reino de Gondor. Eles quiseram dar um nome que soasse élfico, mas acabaram misturando o elemento quenya, Ar, próximo a, a um outro em Sindarin, Nen, água, ou seja, próximo à água. Pode-se especular que, nessa época retratada no episódio, uma vez que Mordor ainda não existia como conhecemos, Efel Arnen faz referência à cordilheira montanhosa logo à frente, perfazendo a fronteira oeste e sul dessa região. Depois que Mordor se tornou a terra da sombra, essas montanhas passaram a ser conhecidas como Efel Duath, as montanhas de sombra. Efel é literalmente cerca e Duath é sombra. Há uma passagem bem a seu centro, onde podiam passar tropas e cavalos, conhecida na terceira era como o Vale de Morgul, nomeado assim por causa de Minas Morgul, a Torre da Feitiçaria, cidade fortaleza dos Espectros do Anel, construída bem na entrada do vale. Logo depois, ouve-se três palavras na língua dos orques, Nampat é uma palavra inventada pela equipe de Karl Hostetter, tradutor indicado para a série pelo Tolkien Estate. Como a língua sobria de Mordor é uma que temos pouquíssimas palavras atestadas nos livros de Tolkien, os tradutores tiveram de criar diversos neologismos. Nampat é um deles, e de acordo com o raio-x, funcionalidade do Prime Video que eu convido todos a conhecerem, significa morte, ou morrer. Uruk, por outro lado, é uma das poucas palavras que sim conhecemos na língua dos orques. Significa simplesmente orque. No plural coletivo é Uruk-rai, em que rai significa povo, gente. Muita gente se confunde e acha que é uma referência àquela variedade de orques criada na terceira era por Sauron, mais fortes e com maior resistência ao sol, embora ainda um pouco menores que os homens. que no filme de Peter Jackson são erroneamente mostrados como criados por Saruman. Esses orques modificados na terceira era eram conhecidos como Uruk-rai, simplesmente orques, porque eles se consideravam os verdadeiros representantes dessa raça e dignos do nome, e tratavam os nemais, menores, mais fracos e menos inteligentes como seus inferiores, e só os chamavam de Snaga, escravos. Burzum, palavra que se ouve durante o Cântico de Batalha dos Orques, significa escuridão. Ela aparece nos livros no Verso do Anel. Ao entrar na Torre de Ostrith, no minuto 6 e 9, começamos a ouvir outras frases na língua dos orques, que vimos nos episódios anteriores sem tradução. Pelo contexto e pelas legendas que agora aparecem, descobrimos que Kishtibatoth, neologismo da série, é Vaskulien. Gimbatul é encontrá-los, construção que já conhecemos do verso do Um Anel, Ashnazg Gimbatul, Um Anel para Encontrá-los. Gimb é o verbo encontrar, at, uma desinência para formar o infinitivo, e Ul, desinência pronominal da terceira pessoa do plural, eles. Ismumbor, outro neologismo da série, é Sinto o Cheiro dele. Em seguida, no núcleo dos Númenorianos, que se aproximam da Terra-média, vemos a rainha-regente Miriel analisando junto a Elende no mapa das Terras do Sul. O mapa está todo escrito no alfabeto criado na série para os Númenorianos, e as palavras ali escritas estão em língua inglesa, transliterada foneticamente. Nessa primeira imagem, vemos as fozes do Anduin, Mouths of the Anduin, o rio Poros, e a cidade númenoriana de Pelarger, rio acima. Indo a leste na segunda foto, subindo o rio, vemos a região que depois conheceremos por Ithilien, entre o rio Anduin e as montanhas de Mordor. Nessa época, obviamente, não se chamava de Ithilien, nome derivado de Isildur, que junto a seu pai Elendil e seu irmão Anárion fundaram os reinos no exílio. Nesse mapa, a região é chamada de Land of Green Glades, Terra das Clareiras Verdes. Do outro lado das montanhas, na região que será Mordor, conseguimos ver à direita duas fortificações, Taragost, ou Forte do Chifre em Sindarin, e Karadost, que talvez queira dizer Forte Vermelho, embora Karanost fosse uma tradução mais adequada. Na terceira imagem, vemos não só alguns nomes já vistos na série sobre a lupa de Miriam, mas também outros locais que conhecemos do livro Senhor dos Anéis. Na lupa vemos Orodruin, a montanha de fogo que no futuro será conhecida por Amon Amarth, o Monte da Perdição. Também vemos a torre de Osterith, Sindarin para Forte da Guarda, e as vilas de Tirharad e Hornedern. À esquerda da lente, vemos alguns rios tributários do Anduin, os rios Erui, Sirith e Kelos. Um pouco acima, vemos o Monte Mindolluin, Sindarin para a Torre da Cabeça Azulada, onde será construída a Minas Tirith. E um pouco ao norte, rio acima, vemos uma ilha com a legenda Ship of the Long Foam, navio da longa espuma, tradução para o Sindarin Kair Andros, nome que aparece nos mapas nos livros a que estamos mais acostumados. Mais à frente, por volta do minuto 36 e 30, na taberna invadida por Adar e seus orques, o elfo corrompido pergunta em Quenya a Arondir, SANA e KESTAN, A-SA ANTA-NIN. Arondir responde, A-TE-SENE, AR-UVO-VAN-SA. SANA é um pronome demonstrativo, aquilo, algo já mencionado ou conhecido de ambos os interlocutores. I é o pronome relativo, QUE. KESTAN é um verbo, KESTAN é procurar, buscar, com o sufixo, NIN, desinência da primeira pessoa do singular, EU. KESTAN é, eu estou procurando. A-A é a partícula que marca o imperativo. SÁ é um pronome objeto referente a algo inanimado. ANTA é o verbo DAR no presente. Junto da partícula A, formamos o imperativo. NIN é a forma dativa, ou seja, de objeto indireto do pronome NI, EU. NIN é assim, PARA MIM. Traduzimos a fala de ADAR, então, por AQUILO QUE PROCURO, O DÊ PARA MIM. Já a resposta de ARONDIR, A-A, novamente, é a partícula do imperativo. T-E, é o pronome objeto da terceira pessoa do plural, ELES. SENE, é a forma presente do verbo libertar, deixar ir. AR, é a conjunção E. UVUVAN, é um verbo. UVA, significa ter em mente, levar em consideração. A essa raiz verbal, junta-se o prefixo formador do futuro, UVAN, e a desinência pessoal da primeira pessoa de singular, UVAN, é EU CONSIDERAREI, EU LEVAREI EM CONSIDERAÇÃO. SA, como dito acima, é um pronome objeto que se refere a algo inanimado. Tudo junto temos DEIXE-OS IR, e EU PENSAREI NISSO. Quando os Númenorianos chegam no minuto 41 e 42, Galadriel se dirige a ARONDIR, ARONDIR como MARTAR. Como já vimos em outros episódios, essa palavra em Coenia significa guerreiro, soldado. ARONDIR, então, diz a ela algo cuja primeira parte nenhum especialista conseguiu entender bem. Mas se o contexto deixa, claro, MA, alguma coisa, VA, USUVA SEASSA. MA, é COISA, objeto. Depois vem uma palavra que não entendemos. Em seguida temos VÁ, que é um adverbo de negação, usado no tempo futuro e no imperativo. USUVA SE, é formado pelo verbo USU, escapar, conjugado no futuro com o prefixo temporal UVA, e a desinência pessoal da terceira pessoa do simbular SE, dando ele escapará. AS, é a preposição COM, combinada com SA, pronome para um objeto inanimado. ASSA é com isso, com aquilo. VA, USUVA SEASSA, seria então, ele não deverá escapar com aquilo. Galadriel parte em perseguição e como forma de incentivar o seu cavalo, diz a ele em Sindarin, NOROLIM. Essa é uma frase que muitos lembram ser dita por Arwen no filme de Peter Jackson, mas originalmente é algo falado no mesmo contexto pelo elfo Glorfinde, que de fato foi quem salvou Frodo e o trouxe são e salvo até Walfenda. É uma combinação do verbo NOR, correr, com a desinência do imperativo O. CORRA, seguido do aditivo e adverbio LIM, rápido e ligeiro. No minuto 46 e 25, Galadriel interroga Adar e diz que ele é um dos Moriondor. MORÉ é escuridão, trevas. YONDO, plural YONDOR, é filho. Moriondor seria filhos das trevas. Interessantemente, MORION, uma variação dessa palavra, foi usado por Tolkien em um poema nos anos 30, a canção de Fíriel, compilado no volume 5 de A História da Terra-média. Nesse poema, MORION é um dos nomes de Melko, como na época ele chamava Melkor, ou Morgoth. E para terminar essa análise, pouco antes da erupção de Orodruin, na marca de uma hora do episódio, mais uma vez ouvimos algo em Sindarin, quando Elendil ajuda seu filho Isildur a acalmar seu cavalo Berek. Ele diz, ATHAY, NO IEDUI HÍ, ATHAY é calma. NO é o imperativo do verbo NÁ, SER, ESTAR. IEDUI é um adjetivo derivado do substantivo EED, tranquilidade, paz, repouso. HÍ é o advérbio AGORA. Traduzimos então a frase como, calma, fique tranquilo agora. Por hoje é só. Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem, para a análise linguística do sétimo episódio, O OLHO, o penúltimo da temporada. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa Membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. NAMÁRIÉ. Transcrição e Legendas Pedro Estrela Obrigado.